Alô pessoal, aqui é o JNM Mix Musical É difícil de falar, né? Estamos juntos aí para cantar várias músicas e hinos aí Beleza? Abençoado! Vamos lá! Vamos começar pelas antigas Posso crer em minha vida Um milagre vai acontecer Posso crer nas promessas Sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Posso crer Posso crer em minha vida Um milagre vai acontecer Posso crer em minha vida Sendo liberadas sobre mim Sendo liberada sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer em minha vida Eu vou crer, não vou Tua cruz Teu sangue derramado O meu milagre vai acontecer O meu milagre vai acontecer Tá selado Foi consumado Eu vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas O meu milagre vai acontecer Eu vou crer em minha vida Eu vou crer, não vou Lhe vou olvidar Eu vou pegar Aqui me dá vitória, esta hora me dá vitória, esta hora me dá vitória, esta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória, nesta hora me dá vitória. Hoje o meu milagre vai chegar.